Olá, eu tô de volta e agora eu falo sobre a vacina da gripe. Minas Gerais já vacinou 53,5% do grupo prioritário contra a doença. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, o Estado tem a maior cobertura vacinal na campanha. E a partir da próxima sexta-feira, no dia 9 de julho, a oferta da vacina será ampliada para a população em geral, a partir dos seis meses de idade. Além disso, o governo federal prorrogou a campanha de vacinação contra a gripe, enquanto durarem os estoques de imunizantes nos municípios. Olha, e ainda falando de saúde, a Prefeitura de Varginha publicou um decreto que estabelece novas regras específicas para vacinação contra a Covid-19. Agora, quem se recusar a vacinar contra a doença por causa do fabricante do imunizante terá que assinar um termo de recusa e de responsabilidade. Com isso, a pessoa perde a vaga e volta para o final da fila de espera. O decreto já está em vigor e quem não cumprir as regras determinadas poderá responder na Justiça. Não é hora de escolher, né, gente? Todas as vacinas oferecidas são eficazes. Se cuida, hein? Eu fico por aqui. Grande abraço pra você. Tchau.